A Entrada da Pirâmide do Rei Serpente Aqui onde? Sabe que não consigo ver vocês, certo? Siga nossas vozes! Precisamos derrotá-la! Não! Não é uma múmia, é um de nós! Para mim é uma múmia! Obrigado! Agora sim! Vamos embora! Não! Ainda falta o mais importante! Temos que sair daqui! E agora? O que vamos fazer? Sim! Oh não! Quem é? É o Rei Serpente! É mais feio do que eu pensava! Estamos perdidos! Eu estou aqui! Sim! Temos que sair daqui! Ah não! Temos que voltar para pegá-lo! Teremos uma nova aventura! E você! Ative sua próxima aventura com Imaginext! T Черde! T adulthood años T hetero Tcha que estaría así! Tめ! Tchau! Tchau! Tomar! Legenda Adriana Zanotto